Fala galera que tá atrás de ganhar dinheiro tudo bom com vocês então eu acabei de bater minha primeira meta de para poder sacar meu dinheiro e vou ver com vocês agora ao vivo se eu vou poder transferir dinheiro para minha conta do paypal lembrando gente o itz dólar ele faz isso quando você é indica pessoas deixa as pessoas que fazerem clicar em elas se inscrevendo no aplicativo você vem fazendo tarefas como ver vídeos e você vai poder fazer o saque do mínimo de 200 dólares e eu no meu caso eu tô 466 e agora eu vou fazer o meu primeiro saque junto com vocês e agora bom primeiramente já tinha feito desde quando faz a sua inscrição você bota lá a forma de pagamento eu te escolhi a forma de paypal porque eu tenho uma conta no paypal e provavelmente é mais rápido e fácil também para converter de dólar para real né que é o mais importante só lembrando galera o aplicativo tá um pouco bugado nesses últimas horas né porque é muita muita gente é fazendo então querendo ganhar dinheiro toda forma mudando para os amigos e sim galera bati todas minhas metas estou 100% em todas e agora eu vou botar o saque de mínimo de 466 né porque eu não sou besta e vou clicar aqui em concordar com os termos e condições solicitar pagamento eu certifico e aí vamos esperar que dê certo né porque o mais importante de tudo é que é daqui acho que uns cinco dias úteis até sete dias úteis eles realizem o pagamento e eu tenha a minha grande sonhada grana no meu paypal né e é isso galera vamos esperar aqui um pouco e o que ele pode que vai mandar para ver se que vai dar porque gente em menos de 24 horas eu consegui faturar 466 dólares vocês tem ideia do que são 466 dólares hoje a cotação do dólar está em torno de 5 dólar é 5 dólar falando besteira 5 reais 5 e 40 eu acho e é muito dinheiro e é isso foi tipo fiz de 666 eu comecei a fazer e meu amigo tinha mandado e me indicou e eu já estou aqui indicando para você e deixando logo aqui logo de antemão que no link da descrição vai ter o meu código vai ter apenas o meu código para você tá clicando e se inscrevendo já ganhando 50 dólares de primeira vocês têm idéia que é 60 dólares de primeira e só está envio e deu tudo certo pagamento foi enviada com sucesso é agora vamos esperar que eu não tenho mais nenhum centavo na conta né é acho que vamos esperar agora aqui é pagamentos bora lá na aba de pagamentos para ver o que tem lá não é porque às vezes a gente tem que ver se já liberou ou não e qualquer coisa se tiver se daqui a uns dias ou horas ou meses né não sei como é que vai ser se você já tiver caído dentro do meu paypal eu faço um vídeo para vocês gravo já posto para vocês é isso galera olha aqui é ganho atuais zero eu tenho ganhos fatais e eu tenho um pagamento pendente né eu não sei se dá para ver é data marcada para o dia 4 dia 16 do 4 que é daqui a praticamente um mês galera um mês sim aqui é um mês vai estar hoje é que dia hoje é dia 17 então daqui a um mês basicamente vai estar caindo né então a gente tem que estar com essa esperada para poder receber o é o primeiro pagamento mas eu vou continuar aqui postando vídeos e pra quem galera que quer aprender e fazer é iniciar tá tamo junto e é nóis muito obrigado por assistir até aqui se já gostou deixa o like e já se inscreve no primeiro link da descrição que o link da descrição vai vai cair para você ganhar 50 dólares também muito obrigado e falou